Há 14 anos Sim pai nem mãe Vem na porta da sua casa Eu vou pedir uma tua mão E um copinho do braço Me galha do mirácio Alex Mogueira Um sonho de alegria Muito boa noite Estamos começando nessa terça-feira Unibada Boa noite Você está em casa na rua Está ligado no noite de companhia Hoje temos a presença A galera do colégio Rui Barbosa de Baracanã Obrigado pela presença Ainda no programa de hoje Marta Submissa Marta você vai estar aqui linda Eu fico de lá Eu fico de lá Pequeninho Eu fico de lá Obrigado.